E aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como habilitar o teclado do Dell, esse daí, o M4800. Você vai apertar FN, essa tecla aqui. Eu estou fazendo desse jeito porque eu não tenho esse computador. S e V, você vai segurar as três juntas e vai apertar agora Power. O computador vai ligar, fique segurando até ele desligar. Depois que ele desligar, você vai soltar todas as teclas e apertar Power. E fique segurando por 60 segundos até ele ligar. Eu fiz esse vídeo desse jeito, como eu disse, eu não tenho esse computador. Eu fiz um vídeo sobre esse aí, o Lenovo. E como algumas pessoas estavam comentando dizendo que estava dando certo no Dell, eu fiz esse vídeo para poder ajudar você que tem um Dell e espero que consiga resolver. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se deu certo, não esquece de dizer aí na descrição qual é o seu modelo. Tchau, tchau. Tchau.